Quando a vi, logo ali, tão perto, tão ao meu alcance, tão distante, tão real, tão bom perfume, sei lá... Quando você chega na classe, ninguém sabe quantas diferenças te faz, tem vezes tanto que nem vejo nem ligo, e finge os pés distraídas demais... Quantas vezes te desenhei, mas não consigo ver o teu sorriso no fim, e sigo caminhando pelo recreio, quem sabe você tropeça em mim... Já mamá. Oh... Jungle light, I'm part away from nowhere. On my own, like tazard boy, hide and seek, I blend over I should cross the forest, monkey business on a sunny afternoon. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Minha mãe falou que eu preciso casar, pois eu já fiquei mocinha Procurei um alguém e me disse, meu bem, você quer entrar na minha Acontece, porém, que eu não sei me entregar a um amor somente Quando ando nas ruas, fico só namorando e olhando pra toda a gente I don't know why, I don't know how Thought I loved you, but I'm not sure now Seen you look at strangers too many times Love you once is of a different kind Remember when we felt the sun A love like paradise, how hot it burned Threats of distant thunder, the sky was red And when you walk you always turn every hand For all of them, what's the most? Entre borrachas e apontadores, mora o meu grande amor Colei seu nome com várias cores, no livro que ela me prestou Mandei mil balas e mariolas Roubei as flores todas do jardim Eu faço tudo na minha escola Pra ver se ela gosta de mim Reggae night We come together when we're feeling right Reggae night And we'll be jamming till the morning light Só estudei em história experimental Meu pai era surfista profissional Minha mãe fazia mapa astral legal Minha mãe fazia mapa astral Era uma vez Um lugarzinho no meio do nada Com sabor de chocolate E cheiro de terra molhada Era uma vez A riqueza contra a simplicidade Uma mostrando pra outra Quem dava mais felicidade Fim de semana Você me liga Você me chama Você convida Mas dá um tempo Meu coração Saia sozinha Não traga o seu irmão Nem sabe a receita de viver Não dá pra ser feliz Não dá pra separar o que é real do sonho E nem eu de você E nem você de mim E nem eu de você E nem você de mim